O Matias, desde a semana passada, disse que tinha uma proposta de um clube, mas não revelou e procurou a gente. E aí no final de semana, ele falou com a gente do hotel, mas uma coisa que a gente achou até que era brincadeira dele, ele gosta muito de brincar. Mas aí tranquilo, e ontem, na volta, hoje, ele veio dizendo que tinha uma proposta do Ceará. E aí nós dissemos, jogador não pode ser liberado de graça aqui na balcão do negócio. Bom, mas estamos tranquilos, conversamos com ele e estamos aguardando uma proposta do Ceará. Ou financeira, ou na permuta, como um jogador que interessa a gente. Essa é a nossa decisão. Qual jogador que interessa a gente? Não, a gente está esperando uma lista do Ceará, mandando o Lucas, mandando o Osvaldo, que a gente aceita. Aí é demais, né? Não, demais não. Até o Matias disseram que é o melhor jogador nosso. A gente considera um dos melhores jogadores nossos. O Ceará acha que é o melhor jogador nosso, então ele manda o melhor jogador deles também. Mas até quando deve ser decidido? Tem um prazo? Tem. O prazo é pra ontem, na verdade. A gente está aguardando. O Thiago Matias tomou essa decisão, uma decisão dele. No momento em que perdeu o jogador, comissão técnica. Enfim, os jogadores estão tristes aí com a saída dele. Mas ele ficou sem clima. A própria torcida hoje já não aceita mais ele, né? Então a gente está esperando pra amanhã, ver se até amanhã o Ceará dá essa resposta pra gente. Ele não fica mais no Santa Cruz? É, o clima que foi criado é um clima diverso pra ele, né? A gente não tem nada contra o jogador. Pelo contrário, a gente adora o jogador. Mas o clima que foi criado, na verdade, ele está sem um clima pra permanecer no Santa Cruz. Essa é a realidade. Albertinho, um vai e outro vem. Ludemar chegando amanhã, mais um reforço do Santa. O Santa foi buscar longe, né? No Mato Grosso. Ludemar. É um bom nome, é um bom nome. Estamos ouvindo outras propostas de outros jogadores que estão garantindo pra Santa Cruz. E Ludemar está nessa lista, né? Vamos ver se ele chega mesmo. Eu soube que ele está em já chegada marcada a capitão Pernambucano amanhã. Amanhã? Exato. Posso lhe garantir, de pé junto aqui, que ele não chegue amanhã no Santa Cruz. Depois da manhã, então? Não sei. Aí, não sei. Estou garantindo que amanhã ele não chega. Não tem voo marcado pra ele pra amanhã, não. Se não acertar com o Ludemar, o Elito Amorim é um nome? Também é um nome interessante. Tem vários jogadores na lista. Hoje estamos com uma lista, acho que uns oito, dez jogadores aí, que foram oferecidos pro Santa Cruz. E dentre esses aí, com certeza vai chegar um. Um deles vai chegar como atacante pra resolver o problema do Santa Cruz. Resolver não. Tem que ser mais um pra ajudar no Santa Cruz. Ajudar com essa busca do Santa Cruz. Sobre o Thiago Matias ainda, existe também uma negociação referente à multa rescisória. Estaria gerando em torno de 4 milhões, Albertinho? É, o valor, a gente não... É uma coisa muito interna do clube, entre clube e jogador, né? Mas, a gente... Temos duas opções. Ou o Ceará oferece um jogador nessa permuta, ou paga uma multa rescisória. O valor a gente não pode revelar. Caso o Ceará não pague a multa, não acerte uma negociação com outro jogador, o que vai acontecer com o Thiago Matias, já que não há mais clima pra ele continuar aqui? É, aí... É uma decisão dele, inclusive. Ele tem uma multa, e essa multa tem que ser paga pro Santa Cruz, né? A gente pode fazer um tipo de acordo com ele. Mas existe uma multa, como qualquer outro jogador tem uma multa, uma cláusula penal. Então, ele vai ficar trabalhando fora do grupo, até resolver a questão dele. Foi por iniciativa dele. Ele que quer sair do Santa Cruz, o Santa Cruz não quer que ele saia. Agora, com esse clima diverso, vai ficar difícil a gente ter o jogador pra gente. Então, ele vai ter que pagar de uma forma ou ficar trabalhando fora do grupo. No grupo não mais? Não. Se não, tem inclusive o próprio treinador que disse que não quer mais ir no grupo. Albertino, é... Sobre que existe uma possibilidade de vocês aceitarem o pagamento de, pelo menos, parte da multa, não a multa rescisória inteira, já que tem essa situação que fica difícil, fica meio sustentável, permanece Thiago. É verdade isso? É verdade. A gente tem que fazer um acordo financeiro, porque a gente não pode abrir precedentes pra que nenhum outro jogador tenha esse mesmo tipo de comportamento. Então, o Santa Cruz não é balcão do negócio. Então, se a gente tem um contrato com um jogador, ele tem que cumprir o contrato. Caso ele não queira cumprir o contrato, ele tem que pagar por esse descumprimento do contrato. Albertino, na verdade ele disse que não quer mais jogar no Santa Cruz, ou comunicou sobre a proposta e deixou o Santa Cruz livre pra negociar. O que ele disse diretamente a vocês? Não, na verdade ele colocou que tem uma proposta superior ao que ele ganha hoje no Santa Cruz. Nós temos um teto, e esse teto tem que ser respeitado. E ele disse que a proposta é mais interessante do que ficar no Santa Cruz. Só que antes dele procurar o clube, ou o próprio Ceará procurar o Santa Cruz, procurou o atleta e ele expôs isso pra própria imprensa. Vocês ficaram sabendo antes da gente, na verdade oficialmente. E aí a gente até não gostou dessa postura dele. Mas esquecemos isso aí, o que ele tem que fazer é pagar a multa e sair do Santa Cruz. Obrigado. 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 Obrigado.